É o gato não fuma salada, ele prefere que é de ninho É o gato de maconha, viciado em morralar de rachis Morralar de rachis Ele é muito louco, bolando e falando Uma canta boa e cica até muito foda Ele deixava ração e vende pros dog da rua Não mexe com ele, seu filho da puta Ele não fuma da planta, ele prefere que é de ninho É o gato de maconha, viciado em morralar de rachis Morralar de rachis Morralar de rachis Com os olhos vermelhos Vivente da boa Vivente da boa Meu gato não fuma salada, ele prefere que é de ninho É o gato de maconha, viciado em morralar de rachis Morralar de rachis Morralar de rachis Ele é muito louco, bolando e falando Uma canta boa e cica até muito foda Ele deixava ração e vende pros dog da rua Não mexe com ele, seu filho da puta E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.